Na aventura de hoje, o Cat Noir e a Ladybug vão perder a paciência com a sua filhinha Ladybug Bebê. Então vai acabar que eles vão abandoná-la em um lugar paradisíaco e sem volta. Bora ver isso até o final pra entender essa história. Oh, meu Deus, o que você tá fazendo aí, meu amor? Desce daí, você vai... você vai morrer. Aí é muito alto, desce daí agora, Cat Noir. Ele tá me ouvindo? Desce daí! Ele tá me ouvindo, ele tá muito louco, o que ele tá fazendo lá em cima? A gente tem um filho pra criar. Moleque sem noção, eu vou sobrar, conseguir ele agora. Eu não vou descer coisa nenhuma, Ladybug, tá muito bom aqui em cima, entendeu? Agora você tá me ouvindo, né? Desce daí agora. Eu não quero descer, não. Aqui tá de boa e nem tá escorregando. Caraca, olha aí, caiu de mim. Toma, Ladybug, não me desce pelo amor, hein? Não, Ladybug, desculpa, Ladybug. Amor, olha só. Cadê a nossa filha? Ué, você esqueceu? Não, na verdade eu não esqueci, eu só não lembro. Aonde que ela foi? Ela tá na creche? ...esses negócios aí? Eu tava esquecendo. Cara, vem me bater de novo, eu duvido, Lady. Mulheres feministas! Olha só, Lady, vamos lá pegar ela da escola, porque tá na hora. É, nesse exato momento a gente já tá atrasado, inclusive, né? Você fica aí trepando em cima das coisas. Olha só, Ladybug, eu vou te mandar o papo. Teve até uma risada do Alen aqui. Vou até te mandar o papo. A nossa filha, ela tá muito desobediente... Sai daí, minha tia. Ela tá muito desobediente, entendeu? Ela não tá obedecendo a gente. Ela deve tá matando o Alen na escola. E ela tá com poucos... Tá com modos muito ruins, sabe? Ah! Ah! Tá certo, meu amor. Olha, mas eu acredito que isso seja só uma fase que ela tá passando. Já isso vai passar, meu amor. Você tá muito estressado com a nossa pequenininha. Ah, mas é que eu fico meio assim. Ela não tem o direito de ficar sendo desobediente com seus pais, desrespeitando, falando coisas feias, entendeu? Ela tem que respeitar a gente. É, isso é verdade. Plim, plim. Plim, plim. Ih, o telefone. Alô, alô? Oi, papai. Eu quero falar pra você ir comer melancia, porque a sua cara é muito feia. Ah, cala a boca, bebê. Ah, eu tô te falando que essa garota tá sem modos. Não, não, não. Ela não tá sem modos, não, aluno. Claro que ela... É adolescência isso. Você nunca ouviu falar na adolescência? Eu já ouvi falar na adolescência, mas essa adolescência aí tá muito estranha. Tá, enfim, Lady, vamos lá pra escola dela e lá a gente troca uma ideia com a nossa filha. Vambora. É, galera, parece que o caldo vai engrossar pro bebê Ladybug, mas se vocês estão curiosos pra saber o que vai acontecer nessa aventura, fica no vídeo até o final, porque eu tenho certeza que a gente vai dar muita risada e se divertir pra caramba aqui jogando o nosso joguinho, beleza? Também já vai se inscrever no canal Brick Games porque tem três vídeos super legais todos os dias pra vocês darem muita risada junto comigo. E agora, bora ver isso daí. Beleza, estamos chegando aqui na escola. Vamos entrar aqui. Dá licença, minha tia. Pronto. Aí, ó. Pula, amor! Ah! Toma! Não! Toma, 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 toma! Filha! Filha, você tá batendo na sua professora! Caramba, o que que, o que que, o que que está acontecendo aqui? Para com isso, filha! Eu odeio essa professora, porque ela... Meu Deus, para com isso! Filha, será que... Sua voz tá muito grossa, filha. O que que tá acontecendo? Peraí, eu vou bater aqui, ó. Assim resolve, quer ver? Toma, 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 toma. Será que... Ai, para que você é chato, papai! Ah, filha, isso é muito estranho, mora? Eu odeio vocês, toma no joelho. Por que você odeia chato? Toma no joelho. Eu tenho que mostrar para ele o que é bom para todos. Fazer igual o meu pai na minha época. Vou pegar aqui esse taco de Benzboi. Volta aqui, garota. Não vai me deixar mais, papai. Não vai me deixar. Pode... Peraí, a gente tá tendo uma conversa. Ele não consegue nem subir aqui. Conversa de família praga. Eu vou fazer cocô na sua alheia. Droga, não, na minha alheia, não. Eu batiquei meu joelho. Toma jeito, garota. Tá entendendo? Você tá muito desobediente, sem educação. Tá bom, papai. Agora eu vou tomar jeito. Oi, mamãe. Eu prefiro você do seu papai. Ai, eu sei, meu amor. Mamãe também prefere você do seu chave. Ai, mas que droga. Essa família é muito unida. Quer saber, galera? Eu já sei o que eu posso fazer pra te dar modos, garota. Olha aqui, ó. O modo que eu operando. Você agora... Você agora vai ficar em casa o dia inteiro jogando jogo NFT pro papai ganhar dinheiro. Como se fosse a minha escrava. Eu não sou escrava. Bombeiro, bombeiro. Me ajuda, bombeiro. Anda logo, família. Vambora. Vem cá, bebê. Vem cá, Ledbug. Vamos pegar esse caminhão de bombeiros e vamos pra nossa casa. E se você me desobedecer, eu vou te expulsar de... Ai, bebê maldita. Volta aqui, pestinha. Toma. Ai, eu odeio essa bebê. E a galera, ela tá pegando no pé do cat. Tá. Entra aí, bebê. Vem, meu amortinho. Vai, entra aí, pessoal. Ai, ai. Meu de moleque. Vamos, papai. Eu vou me deixar agora. Vamos embora. Beleza, estamos chegando em casa, rapazinho. Rapazinho, rapazinho, você fala comigo. Não sei se eu te criei, não. Eu quero brincar no parquinho. No parquinho? Tá, vamos brincar um pouquinho. Ai, que beleza. Esse lugar, esse lugar, olha que lindo. Ah, papai, 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 eu já achei meio exato. Vai lá se divertir enquanto você conversa com sua mãe, é um negócio sério. Pela boca, pestes. Pô, amor, você tá vendo como é que ela tá desobediente? Olha, ela não tá respeitando os próprios pais dela. Ah, eu acho que é só uma fase. Eu acho que, olha, na verdade, eu acho que a gente tem que ter mais um filho. O que você acha? Ah, eu não sei, não, tá vendo? Eu acho que mais um filho ia complicar, ainda mais a nossa situação. O que ela tá fazendo? Tá me enxergando. Ei, o que é isso, filha? É uma brincadeira que eu tô fazendo com esse corpo. O que é isso que ele tá fazendo? Não, 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 não. Não, 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 não. Para com isso, para com isso. Não, 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 não. Não, você me enxatou. Ah, droga. Quer saber, garota? Ó, você tá expulsa da nossa casa. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Toma. Ah, não, não, não. Papai iludiu meu brinquedo. Corre, amor, corre, amor. Deixa essa praga aí. Vambora, vambora, vambora. Eu vou deixar recordar com você, gente. Seu lixo. Bebê da peste. Toma. Vai, corre, amor. Vamos expulsá-la da nossa casa agora. Ela tá expulsa de casa. Vai fugir da minha casa agora. Ai, ai, pronto. Chegamos, amor. Vem cá, ai, prontinho. Ela já fugiu de casa e agora a gente tá aqui tranquilo. Eu acho que a gente poderia levar ele pra um lugar que, sei lá, uma escola militar. O que você acha? Ah, a escola militar não aceita meninas. Ai, eu não queria ter feito isso. Eu fui uma menina muito mal. Ah, eu não sei, meus pais. Eu fui abandonado esse helicóptero passando aqui. Eu vou dar uma machucada. Porque eu sou, eu, eu sou muito brava. Irmão. Aqui no beco todo mundo é irmão. Eu vou jogar ele antes dele, meu pai. Ai, tá bom. Eu vou jogar ele antes dele, graça pra ele. Eu vou pedir desculpa. Ele pode deixar entrar na casa de novo. Que bebê maldita. É, amor. Tá muito melhor a nossa vida sem aquela praga. E se ele voltar aqui, eu expulso ela. Ah, meu Deus. É verdade. Você tem toda a razão. Bebê? Ai, não. Ah, não acredito. A vocês. Que que é isso? Você tá mostrando o dedo pro seu pai e pra sua mãe, criança. Claro que não, mamãe. Isso daqui não é meu dedo, não. Isso é meu braço. Ai, garoto. Olha, garota. Olha só. Não aceito suas desculpas. Você tá muito mal criada e tá expulsa da minha casa. Sai daqui agora. Sai, sai, sai. Vai embora, vai embora, vai embora. Isso que dá desobedecer os pais. E aí, galera. Parece que a bebê Ladybug se deu mal. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo que eu copiei do senhor Fru. Se vocês curtiram, deixe seu like escorpionário aqui. Tamo junto e até a próxima brincadeira no canal Bridge Games Escorpion Gamer. Tchau!